E se todos os jogadores do seu time se lesionarem? O que acontece? Vamos descobrir isso juntos nesse vídeo. Vem comigo! Bom pessoal, antes de começar aqui eu gostaria de agradecer muito pelo apoio da OneFootball. Eles estão contribuindo e muito para o crescimento do canal. E lembrando que a OneFootball é o maior aplicativo de futebol do mundo. Então se você gosta muito de futebol, você tem que baixar a OneFootball. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ele está disponível para iOS, Android e Windows Phone. E é totalmente gratuito. Então vai lá e aproveite. E lá na beleza! Sejam muito bem-vindos ao vídeo seguinte pessoal. No vídeo de hoje vamos fazer mais um experimento aqui no FIFA 19. Como você pode ver no título aí, vamos fazer com que os jogadores se lesionem. Será o que vai acontecer pessoal? Eu realmente estou muito ansioso. E tenho certeza que vocês estão também, beleza? Então, sem enrolação pessoal, vamos mexer aqui em algumas configurações do jogo aqui. Que é essencial para que a experiência dê certo aqui, beleza pessoal? Vamos aqui ó. Personalização de jogo do usuário. E vamos aumentar a frequência de lesões, beleza? Para facilitar um pouco a nossa experiência aqui no FIFA 19 pessoal. Eu sinceramente não sei o que vai acontecer. Eu não fiz experiência em offline. Só sei que se você aumentar isso aqui, os jogadores vão ocasionalmente lesionar mais rápido, né? A probabilidade aumentará em muito pessoal, de os jogadores se lesionarem. Então, a gente vai ser obrigado a fazer algumas alterações, né? Eu estou prevendo isso, né? É uma coisa meio óbvia aí. Então pessoal, a gente vai ter que alterar algumas coisinhas nas regras aqui. É, acho que está tudo configurado aqui. Ok. Eu acho que o número de substituições são 3, né? Que eu estou aqui na Champions League e eu acho que não tem como alterar isso daqui. Eu acho que tem como alterar o número de substituições em partidas amistosas, beleza? Mas como a gente está em uma Champions League aqui, eu acho que as regras vão ser tudo automáticas aqui em relação à Champions League, beleza pessoal? Então eu não tenho esse controle aqui de substituições. E o vídeo vai ser bem simples. O conceito dele vai ser bem simples, aliás pessoal. A gente vai lesionar vários jogadores aqui do Liverpool ou até mesmo do Paris Saint-Germain. Hoje eu estou pensando em pegar dois controles aqui, né? O meu controle aqui normal aqui e o teclado. Eu vou jogar aqui com o teclado e vou fazer vários carrinhos dos jogadores ali. E eu estou prevendo que eles vão lesionar e vamos fazer várias substituições. E vai chegar uma hora que não vai ter jogador. Então vamos ver o que vai acontecer agora pessoal. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Fala pessoal, chegou a hora! Mais uma Champions League começando para a gente, começando para estes dois times. Estou aqui com o Caio Ribeiro e a gente vai acompanhar o campeonato inteiro para vocês. É estreia e a gente sabe que os dois times vão evoluir ao longo da Champions League. Mas mesmo assim, eu espero um futebol bem jogado hoje. Hoje temos dois gigantes, Liverpool e Paris Saint-Germain. Caio Ribeiro suspeita que não haja um favorito hoje. Um confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidido em alguns detalhes. Beleza pessoal, voltamos para o vídeo aqui. E a minha função agora pessoal é fazer com que os jogadores se lesionam ao máximo possível. Então vou começar aqui logo, olha só. Não, não foi carrinho ali ainda. Então vamos começar aqui pessoal, a dar vários carrinhos em todos os jogadores aqui pessoal. Incluindo do Liverpool e do Paris Saint-Germain. E já caiu um jogador ali cara, olha só. O Wijnaldum, eu não sei se a lesão foi grave, né? Mas do nada ali cara, eu estava pensando em cortar o vídeo aqui, né? E eu fazer outro carrinho aqui e tal, e cortar o vídeo para o vídeo ficar mais dinâmico. E do nada o Wijnaldum cai. E eu não sei o que vai acontecer aqui pessoal. Sinceramente, olha, vai ter que substituir logo o Wijnaldum, mano. Nossa, mano. Começamos o vídeo aqui com o pé direito, mano. Então vamos substituir aqui, ó, pelo Milner. E vamos lá pessoal, vamos fazer mais carrinhos. E vamos continuar aqui na luta para tentar expulsar, né? Lesionar todos os jogadores aqui. Tanto do Liverpool quanto do Paris Saint-Germain. E o Cavani está vindo por trás. Vai Cavani. E o Cavani se lesionou, mano. Eu ia dar o carrinho nele. E o Cavani do nada ali caiu, mano. Isso é muito bizarro mesmo, hein? Aumentar a frequência de lesões da gravidade é muito esquisito, cara. Do nada o Cavani caiu, mano. Fui dar um carrinho ali no zagueiro, né? Para expulsar, quer dizer, lesionar outro zagueiro ali. Mas cara, o Cavani simplesmente caiu no chão, mano. Que estranho. Então eu vou substituir ele aqui, ó. Colocar o Paredes. Um jogador completamente aleatório aí. Opa! Tivemos uma entrada muito grave ali no Draxley. E o Fabinho está caído ali também, mano. Beleza. Cartão amarelo aqui por parte do Shaquiri. Mas o Fabinho está no chão ali, mano. E vai ter que substituir mais uma vez, pessoal. Mais uma lesão aqui por parte do Paris Saint-Germain. Vamos botar a bola para fora aqui, pessoal. Opa, nem foi necessário, né? O Marquinhos caiu, mano. O Marquinhos caiu ali. Vamos substituir mais uma vez aqui em troca do Rabinho aqui. E vamos continuar a luta aqui para tentar o que vai acontecer. Lembrando que já foi feita duas substituições por cada time, pessoal. Lá vai o Mina atrás do jogador ali. Nossa, galera. O jogador levantou, mano. Que engraçado isso. Milagre que não se lesionou, mano. Na moral, lá o Firmino atrás do Verratti. Olha só que entrada criminosa ali. Mas o Verratti seguiu firme e forte ali e conseguiu se levantar, pessoal. Vai lá, Sturridge. Vai lá, Sturridge. Confia em tu. Nossa senhora, você viu a canela do jogador ali, cara? Chegou até a bugar ali, mano. Achei meio esquisito isso. Vai ser expulso, pô. Eu acho que... Ah, não. Vai estar amarelo. E o Kimpembe, mano, seguiu firme e forte. Eu achei meio estranho isso. Meio bizarro, mas tudo bem. Olha lá, Di Maria. Olha a entrada criminosa ali. Di Maria recebeu amarelo ali, mas o Mané, cara, está firme e forte mesmo, lesionado. Eu não pedi para ser alterado ainda. E lá vai o Firmino atrás do Spumonting. Olha o carrinho. Opa, errou. Mais uma tentativa. Mais uma tentativa. Vai. Opa. Amarelo, mano. Olha só. Meu Deus do céu. É, pessoal. Já tem um tempinho aqui, mano. Que eu estou tentando fazer várias coisas aqui. E não está dando certo, cara. Parece que os jogadores não querem lesionar mais. Vocês viram que no início estava mais fácil lesionar os jogadores, cara. Eu achei meio bizarro isso. Mas chegou um ponto no jogo que não tem como mais, mano. Fiz as três alterações, se não me engano. Durante o vídeo. Não contei muito aqui. Mas foi duas a três alterações aqui durante o gameplay, pessoal. Eu acho que não tem como mais lesionar. Chega um ponto que o jogo, tipo, chega, chega de lesionar o jogador. Você não vai poder mais lesionar nenhum player. E isso que eu estou percebendo aqui por enquanto, pessoal. Eu acho que isso aqui não tem como mais fazer com que os jogadores se lesionem durante a partida. Vamos tentar mais uma vez aqui, ó. O carrinho foi completamente errado. Vamos tentar mais uma vez aqui com o Henderson. Em cima do Draxler. Opa, a entrada é mais forte. E o Draxler caiu. Mas eu não sei se ele vai levantar. Ele vai levantar, pessoal. Está vendo? Agora, a minha intenção aqui é fazer um experimento a mais aqui com vocês. É lesionar jogadores da própria equipe. Será que tem como, pessoal? Vamos conferir isso juntos agora. Só vou reiniciar a partida aqui e já, já eu volto. Beleza, pessoal. Estamos de volta aqui. E logo de cara, eu quero entregar a bola para o meu adversário. Espero que nenhum jogador se lesione durante esse período. Porque, cara, como vocês podem ver... Olha lá, já caiu no jogador, cara. O Firmino do nada caiu ali. Mano, que trem bizarro, galera. Acho que nem tem como fazer isso para... Olha, tem que substituir o Firmino para vocês terem uma ideia. Cara, é muito bizarro isso. Até mais uma vez aqui com... Olha, está paradão aqui. Olha só, mano. E o cara levantou, cara. De novo, de novo. Vamos lá. Olha só. Pimba. Não, não foi. E o cara está pensando ali em desarmar o Thiago Silva. Não quero que ele faça isso. De novo. Olha, deu um contatinho ali. Mas, cara, o jogador ficou de pé, mano. Era para ter caído ali. Mas, continua de pé. De novo. Meu Deus do céu, mano. O cara é de ferro agora. Era para ter lesionado, hein. Lá, mané. De novo, mané. Vai lá, mané. Nossa, é muito difícil mesmo, hein, pessoal. Não, não desarma o Thiago Silva. Eu quero que você fique aqui. Ok, vai lá, vai lá. Vai lá, mané. Nossa. O joelho dele, cara, dobrou, mano. Que jogo doido. Vamos de novo. Nossa senhora. O cara não cai. O cara levanta. E vocês viram que, tipo, a frequência de lesão está no máximo, mano. Está no máximo. Vou conferir até mais uma vez aqui. É o vivasso com vocês aqui. Ó, personalização de jogo do usuário. Tudo em 100, pessoal. Tudo em 100. Mas eu acho que não tem como, não tem como, não. De novo. Nossa senhora. E levanta. Gostei bastante disso aqui. Ou não, né. Porque a experiência deu errado. De novo. Essa foi mais forte do que eu pensava. Até, mano, essa deu mal ali, mano. Mas, enfim, pessoal. Eu acho que as duas experiências foram meio engraçadas aí, né. Se bem que não tem como lesionar todo jogador. Eu tentei de várias formas. Se eu ficasse até o final da partida e perdi muito tempo, pessoal. Porque teve uma hora ali que os jogadores lesionavam facilmente, né. Apesar de correr, vai. Os caras coriam e se lesionavam. E depois chegou um momento ali que eu fiz duas alterações ou três ali. No jogo, né. Que os jogadores se lesionaram. Mas depois disso, os jogadores pararam de se lesionar. Mesmo com a frequência no 100. Mesmo com a frequência no máximo, pessoal. Achei meio estranho isso. Mas, enfim, pessoal. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Esse foi mais um experimento aqui no FIFA 39. Vou estar deixando no final do vídeo aí a playlist completa de todos os experimentos que eu fiz aqui no FIFA, beleza, pessoal? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu. E eu fui. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.